O prazo para a contratação e confirmação das operações de crédito do FIES foi prorrogado para que os estudantes não sejam prejudicados com a greve dos bancários. Os bancos deverão receber até o vigésimo dia depois do fim da greve o documento de regularidade de inscrição e o de regularidade de matrícula que vencerem durante ou em até 10 dias depois do término da paralisação.